Queridos amigos que acompanham o canal, pessoal, iríamos fazer aí um novo vídeo apenas amanhã ou sexta-feira, mas esses dados que saíram na Bloomberg realmente exigiram que fizéssemos um vídeo hoje. Vejam aí Goldman e Wells Fargo saindo um pouquinho dos quatro maiores. Já estamos vendo, então, sérios problemas nos demonstrativos apresentados por esses bancos. Vejam que, mais uma vez, isso coincide com 2008, depois que em março tivemos grandes quebras bancárias. Ao longo do ano, esse tipo de informação começa a sair e, novamente, o setor fica muito estressado. Uma excelente imagem gerada pela inteligência artificial, mas vejam que eles ainda não estão conseguindo colocar palavras concisas nas imagens. Muito provavelmente isso será consertado em breve, mas, de novo, ficou muito legal. Gente, lembrando, estamos ali no finalzinho de opções valendo um centavo para outubro. Já não conseguimos mais, para vocês verem aí como o mercado está volátil. Então, não temos mais opções para outubro de um centavo, pessoal, exatamente. Isso daí é muito raro, muito raro também ver tantos exercícios à frente. Então, não percam aí a oportunidade de ter acesso a esse material. Os links estão aí todos na descrição, tá certo? Esse tipo de material é ali na nossa área mensal de opções. Então, vejam aí, né, gente? Saíram os resultados do segundo quarter e o que ocorreu. JP Morgan explodiu 67%. Wells Fargo, gente, olhem só, 58% já subiu esse ano. Bank of America 19, aí começa a cair estranhamente. Morgan Stanley 12. E Citigroup, né, Citigroup, que em termos de conglomerado é o maior dos Estados Unidos, né? Em termos de banco, ele fica em terceiro lugar, perdendo para o JP e para o Bank of America. Estranho demais também estar aí em 36%. E, finalmente, o Goldman Sachs, né, que seria aí o grande destaque desse vídeo. Um banco que também não é tão grande, seria o quarto, né? Mas é conhecido como a grande Hidra, porque está, né, cheia aí de ex-dirigentes de bancos privados, né? De diversos outros bancos privados, de altos funcionários de governos. Então, eles estão aí até o pescoço com essas coisas. E o que que poderia, né, pessoal, explicar essa diferença tão grande entre bancos, né? Principalmente porque, aparentemente, não importa o tamanho, né? Então, o Wells Fargo, ele é muito menor, por exemplo, que o Citigroup, e ele está muito mais valorizado. Então, provavelmente, né, não é questão de tamanho de banco, de quantidade de ativos. Sim, nesse vídeo vamos mostrar qual é o grande problema, né? Antes disso, gente, eu fico muito feliz de novo quando tudo que eu falo aqui no canal aparece aí nos grandes portais. E o Zero Head reportou exatamente isso. Vejam, a Microsoft e a NVIDIA adicionaram sozinhas 175 bilhões de dólares em valor de mercado apenas hoje. Mais do que o limite de mercado de 462 empresas. E mais do que o valor da Nike, Wells Fargo, Walt Disney, Morgan Stanley, Intel, etc. Pessoal, quantas vezes eu já falei aqui, né? Esses índices, eles são muito manipulados por diversas questões. A nossa bolsa aqui brasileira, então, nem se fala. É esmagadora a maioria das ações das empresas, né? Com vermelhos aí, horrorosos, 80%, 70%, 50% de queda. E o índice bonitinho, né? Quase nas máximas ali. E nos Estados Unidos não é diferente. Eles estão manipulando demais. Primeiro, com a questão da recompra, que é a própria empresa recomprando as suas ações. Isso faz com que ela valorize. E segundo, com pouquíssimas empresas, né? Você consegue, então, manipular o índice inteiro e parece que tudo está bem. Então, vejam que absurdo. E vejam como é importante, né? Essa cifra também. 175 bilhões de dólares em um dia. De duas empresas. Então, vejam como estamos falando, né? De grandiosa cifra. Gente, hoje, 10, 20 bilhões. Nada, nada. Eu sei que pra nós, né? Que somos aí cidadãos normais, né? Digamos assim. Somos camponeses, praticamente. São cifras que a gente não consegue nem entender. Se víssemos aí na nossa conta, não íamos conseguir nem ler no primeiro momento, né? Mas é isso que estamos falando, né? São cifras absurdas. Trilhões. Tá certo? Então, isso também é muito importante em qualquer análise que for feita hoje em dia. Tá certo? Que for feita hoje em dia. E vejam aí mais um gráfico também que eu achei muito impressionante. 12 months forward earnings yields, né? Então, o que é isso daí? É a previsão de ganhos dos próximos 12 meses versus os juros de 10 anos dos títulos americanos. Nunca tivemos, né? Numa baixa aí, a não ser a última grande crise, o último grande crash. De novo, 2008 mandando um adeus, né? No longínquo horizonte. Vocês vão ver que não é tão longínquo assim. Sim, gente. Exatamente os problemas de 2008 são que estão assustando o mercado hoje, né? A questão ali dos imóveis é o mais preocupante, sem dúvida alguma. Será que tecnologia seria também preocupante dessa forma? Muito provavelmente, né, pessoal? Mas o que realmente acaba impactando o mercado financeiro são os imóveis. Gráfico excelente, né? Realmente muito bom. Imagina ali tudo que subiu, tá certo? Nos bons anos, né? Nos anos aí que as bolsas realmente lucraram absurdo. E agora estão de volta nesses níveis aí. Gente, problemas imobiliários impulsionam o golpe de bilhões de dólares para Goldman Sachs. Esse, então, é o título que nos fez gerar um vídeo, né? Hoje nem estava aí nos nossos planos, mas realmente eu fiquei chocado com essa matéria. CFO diz que a empresa fez revisão ativo por ativo de participações imobiliárias. E assim, o banco diz que sua taxa de baixa de empréstimo CRE permanece baixa, né? Então, passando aquele pano, não se esquecendo aí, nossa área de membros, novidades de mercado. Temos aqui no YouTube, temos no Qify. Fizemos um especial sobre a semana que o dólar quebrou. Sim, gente, esse comentário eu retirei também da Bloomberg, né? Principalmente por quê? Por causa da riqueza do Oriente Médio que está fluindo para a China, gente. Os Estados Unidos estão perdendo feio essa batalha. Então, China e Golfo juntinhas, né? Exatamente isso que está acabando com o desenho do sistema financeiro atual dos petrodólares, tá certo? Então, não percam aí, apenas R$24,90, vídeo toda semana, né? E também, pessoal, não se esqueçam... Opa, acabei tirando aqui, rapaz. Ah, eu substituí. Não se esqueçam de entrar no nosso Telegram, também está aí na descrição. Se você está chegando agora, se inscreva, comente, compartilhe principalmente, meu amigo. Isso nos ajuda muito. E Twitter, Instagram, né? Nos sigam também, sempre temos ali uma informação bem legal. O que aconteceu, então, gente, com o Goldman? A empresa não detalhou quais propriedades geraram a perda. Gente, olha só. Lá no vídeo de 2019, eu falei como os nossos FIs aqui são complicados, exatamente por isso. A gente não tem uma visão propriedade a propriedade. Não, Morfeu, mas dá pra pegar, tal. Claro que dá, gente, mas dá um trabalho absurdo, né? Isso daí não sai aí nos relatórios de uma forma tão clara. Então, é exatamente isso que eles estão fazendo. Eles não detalham as propriedades. É a mesma coisa que você ter um ETF, gente, de ações, e você não saber quais são as ações, cara. Isso é impensável, né? Impensável. Que foi distribuída entre investidores de capital e dividida em seu balanço. Bem como algumas entidades de investimento consolidadas. O que isso daí lembra também, né, gente? Você pegar ali imóveis de todas as classificações, misturar, meu Deus do céu. É exatamente como subcrime, né? Goldman, então, adicionado um slide sobre sua exposição imobiliária comercial à sua apresentação trimestral, apontando que escritórios representam uma pequena porcentagem de suas apostas imobiliárias. Olha a passada de pano. Até procurei, né, gente? De maio de 2008 a junho de 2008, pra ver se eu achava material assim em relação ao Goldman. Mas não achei. Por quê? Porque outras empresas estavam aí no radar muito mais estouradas. As funny me, Fred Mac, né? Então é terrível. Proprietários de imóveis estão lutando contra efeitos de um aumento nos custos de empréstimos. Proprietários de escritórios têm lutado particularmente, pois o aumento do trabalho remoto diminuiu a demanda pelos prédios. Isso daí é uma bela apimentada, né, gente? Nessa relação que já está pior que 2008 e ainda tem os home offices. Meu Deus do céu, acabaram com os imóveis comerciais. Caramba. Proprietários, incluindo Brookfield, Asset Management, deixaram de pagar dívidas, muitas vezes em uma tentativa de renegociar termos com credores. Gente, já falei aqui, né? Grandos hotéis lá da Califórnia que não pagam hipotecas. Olha, pessoal, na hora que levantarem, na verdade já estão levantando, né? Por isso que o Goldman está aí numa grande queda. Por isso, gente, que lá no teste de estresse, né, que tivemos aí há um mês atrás, o pessoal ficou muito preocupado com o Goldman, né? Disseram que se tivesse realmente uma queda muito abrupta, talvez o Goldman não se seguraria. Hum, que estranho. Não percam também, pessoal, o nosso cursinho aí, né, de tecnologia, ciência de dados, né, pra quem quer começar. Não adianta você multiplicar o seu patrimônio se você não tiver um ofício bom, uma renda boa, né? Fujam aí desses enroladores da internet que garantem riqueza rápida. Não existe riqueza rápida, né, gente? Temos que ter um bom ofício e nada melhor do que tecnologia. Conseguir trabalhar em qualquer lugar do mundo, em dólares, né? Vejam aí como o mercado está cheio de oportunidades. Isso daí eu garanto, gente, porque eu trabalho com isso, né? Aliás, por isso que a gente diminuiu tanto o canal. Muitas ofertas boas ali em TI. Investimentos do Goldman, com seu próprio balanço, tendem a ser lucrativos. Olha a passada de pano que a Bloomberg deu, né? Mas esse trimestre mostrou o quão voláteis podem ser algo que acionistas tendem a não gostar. Isso levou o CEO David Solomon a prometer reduzir a maior parte de seus investimentos e se concentrar em atrair dinheiro de clientes para implantar. Ou seja, né, não, a gente não vai ficar com esse pepino na mão. Então, tá certo, cerca de metade dos investimentos imobiliários comerciais alternativos do Goldman são de investimentos principais históricos, dos quais Goldman pretende sair no médio prazo. Gente, quem que vai comprar, né? É um setor que já está em crise profunda. Só não quebrou ainda porque ainda tem muito dinheiro, né, dos bancos centrais bombando. Mas sim, é uma coisa aí terrível, pessoal. Terrível, é o que já começou. E eles não se livram, obviamente, porque isso apenas aprofundaria a crise, né? E se tem uma coisa que eles estão tentando desde março é passar panos quentes e mais quentes e mais quentes, né? Exatamente pra não dar esse tipo de problema. Tá certo, gente? Um desespero nisso, né, poderia realmente destruir todo esse mercado. Meu Deus do céu. Imóveis comerciais representam cerca de 27 bilhões. Olha o que eu falei, gente. Olha o que eu falei. 27 bilhões de 178 bilhões de dólares em empréstimos do Goldman. Liderados por 11 bilhões em sua categoria de armazéns. Na carteira de CRE, que são exatamente imóveis comerciais, tem 42% de grau de investimento e uma taxa baixa de 0,3 no último trimestre. 2008 foi a mesma coisa, né, gente? A taxa ali é o que o Michael Burry fala no filme lá, né, no livro, que o mercado inteiro tava ok, cara. Não tinha problema nenhum. Ele começou a ver ali, né, inadimplências explodindo, mas o mercado ainda tava dando como tudo bem. Parece que é exatamente esse momento que estamos, né? Que coisa. Goldman não está sozinho. O negócio de escritório gerou grande parte de perdas de 100 milhões do JP. Ué, mas se o JP teve perda, né, gente? Por que que ele tá tão valorizado, hein? Por quê, né? Estranho. No Morgan Stanley, aumento das provisões para a perda de crédito foram impulsionados, principalmente pela deterioração do crédito no setor imobiliário comercial. Gente, já está, né? Já está comprometido. Certo? E aí eu tinha terminado o vídeo, pessoal, tava com tudo certinho. Me explodiu, né, na tela. Esse link aí eu falei, meu Deus do céu, né? Então, o Wells Fargo, que de novo, né, tava super bem naquela lista. Tava se valorizando. Azarão de Wall Street obtém a maior participação em anos. Participação de negócios no mercado de capitais atingiu 5,7. Hoje, o CEO está tentando aumentar peso de negociações e negócios do banco. Isso daqui, gente, eu vou deixar, né, pra dar uma detalhada maior lá no nosso canalzinho, né, no Vé de Mercado. Eu já tô fazendo aqui dois vídeos essa semana, né, talvez eu faça mais algum no domingo. Mas a questão é essa, né, que ele tá falando aí nessa matéria, que o Wells Fargo, na verdade, ele está pior do que o Goldman, né? Pior, exatamente porque ele tem ali muita participação nesse mercado que já está podre. Gente, que loucura, né, que loucura. Como é que você pode ter, no mesmo ano, bancos grandes que caíram 60%, bancos menores que subiram 60%, né? Tudo isso devido à exposição de cada um aos imóveis comerciais. Tá certo, pessoal? Então, fiquem muito ligados, isso daí não vai acabar bem. Quem tiver interesse em saber como que os gestores fazem, né, gente, nesse momento, gestores de ED, de proteção, temos um cursinho aí de opções, é apenas uma vez, quatro vezes, né, apenas um pagamento aí, né, uma, duas, três, quatro vezes. E aí temos também a nossa área mensal de opções, onde discutimos códigos, valores, cálculos, vale muito a pena, a gente não é. Recomendação de compra e venda, ninguém vai ficar rico, eu nunca vi alguém ficar rico que não fosse, né, com muito trabalho. E aí sim, com os frutos desse trabalho, você saber, né, investir. Então, isso é muito importante. E não percam lá o vídeo Bard vs ChatGPT. Fizemos umas perguntas cabeludas lá. Queda de deuses, né, anjos. E o Bard realmente se saiu muito melhor, pessoal. Então, esse vídeo está valendo muito a pena. Compartilhem, hein, essa briga aí de inteligência artificial. Realmente trouxemos aí informações muito interessantes. Tá certo, gente? Então, que bom que conseguimos fazer aí, né, trazer essas informações pra que todos fiquem antenados, que todos tenham uma excelente noite, um grande abraço!